Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam ou Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. E aí Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave da GVGMOL. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, e no vídeo de hoje a gente vai investigar uma placa de vídeo que vocês amaram bastante e estão querendo saber muito sobre ela. A famosa RX 6600 XT, baratinha do AliExpress da marca 51 RISC, uma placa de vídeo que a gente encontra valores realmente muito bons, o valor dela fica em média de R$ 2.000, sendo uma opção de placa de vídeo mais potente e inclusive mais barata do que uma RTX 3060, meu amigo. E também uma placa de vídeo que é naturalmente mais barata do que a própria placa de vídeo sendo vendida aqui no Brasil. Então por isso muitas pessoas estão atrás dessa placa, porque ela é boa pra rodar tudo no talo, todos os jogos, e tá com um valorzinho bem justo, um valorzinho que a gente gosta mesmo, mesmo se a gente considerar essa mesma placa sendo vendida aqui no Brasil, e se a gente considerar ela em relação a outras placas, ela tá dando um banho na relação de custo-benefício. Isso pra quem quer uma placa potente de verdade. Bom, recentemente aqui no canal eu já postei um vídeo fazendo um unboxing dessa placa, que chegou pra mim do AliExpress, alguns testes iniciais, explicando alguns detalhes extras sobre ela, e testando essa placa como ela vem de fábrica, ou seja, sem fazer nenhuma modificação nela. Nós conseguimos comprovar via software que se tratava de uma placa original e que respeitava as especificações mínimas prometidas pelo fabricante, que seria a AMD. Em jogos ela também não decepcionou e a gente viu a potência extrema dela, rodando por exemplo Call of Duty Warzone em algumas cenas acima de 160 frames, claro que com algumas variações, e até mesmo em 4K com gráfico lá em cima, dando conta de rodar o jogo na casa de 60 frames por segundo, demonstrando que é uma placa extremamente poderosa, que aguenta os jogos mais atuais, uma qualidade impecável. Também testamos o Fortnite, que não ficou tão legal devido a otimização de drivers da AMD, infelizmente, e o Game Apex Legends, que ficou incrível, que teve uma performance inacreditável de verdade. Você precisa de conferir o vídeo na íntegra pra verificar todos os detalhes e você vai ver, o negócio é realmente impressionante. Só que por essa placa de vídeo ser uma placa de vídeo que realmente é mais em conta e ser um modelo chinês, a gente precisa de abrir ela e verificar como ela é por dentro, isso porque a gente precisa saber alguns detalhes extras sobre ela. Alguns modelos de placa de vídeo chinesas, infelizmente, tem um padrão refabricado. O que isso quer dizer? Os caras pegam toda a carcaça de uma placa de vídeo, que já estragou, retiram simplesmente o chip gráfico da placa de vídeo, que é basicamente o núcleo da placa, refazem uma placa toda nova com o chip gráfico antigo. Então, em algumas situações, pra pagar mais barato, você acaba comprando uma placa de vídeo com a PCB, com todos os componentes novos, mas o chip gráfico é reaproveitado. Eu vou mostrar o que é o chip gráfico, a gente vai dar uma analisada a fundo aqui agora mesmo. Porém, corre relatos na internet que essa placa de vídeo, apesar do preço mais baixo, ela vem sim com o chip gráfico novo da AMD, o que, com toda certeza, é ótimo, né? Porque você vai estar comprando uma placa 100% nova, no valor abaixo da média, e aí sim fica melhor ainda, né? Não que se ela tiver o chip gráfico usado, vai invalidar a placa, porque ainda não deixa de ser uma opção barata, mas se ela tiver os componentes 100% novos, melhor ainda. Bom, como você viu no começo do vídeo, eu já tô com a placa de vídeo aqui aberta na bancada. Aqui no centro da placa de vídeo, a gente tem o chip gráfico, e aqui nas laterais, a gente tem as memórias. Ela é uma placa de 8 GB. Essas memórias aqui, elas estão cobertas com thermal pads, que atuam ajudando a dissipar o calor das memórias, o que é algo muito legal, porque nem todas as placas de vídeo chinesa vêm com thermal pads nas memórias. Isso é interessante mostrar. A gente também tem o thermal pad, que veio colado aqui na carcaça de cima da placa de vídeo, que fica em contato aqui com os transistores da placa de vídeo, pra manter as fases de alimentação da placa de vídeo numa temperatura adequada. Bom, como eu já disse anteriormente, a gente tem vários modelos de placa de vídeo chinesas, que tem toda a PCB, ou seja, todos os componentes aqui novos, porém, eles costumam reaproveitar principalmente esse centro aqui da placa de vídeo, que é o chip gráfico, e às vezes, em algumas ocasiões, os chips de memórias. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no vídeo é averiguar o chip gráfico da placa de vídeo, pra saber se ele de fato é novo ou é um chip reaproveitado. Se ele for reaproveitado, esse chip aqui pode ter sido utilizado até mesmo em uma placa de mineração. Bom, e pra identificar essa questão, a gente tem um problema. Isso porque essa placa de vídeo foi lançada no dia 30 de julho de 2021, e a gente tá apenas em 2022. Então, por exemplo, se a gente pegar o número de série do chip e tentar saber se o chip é novo ou velho pela data de fabricação, não vai resolver muita coisa. Isso porque todos os chips dessas placas são extremamente recentes. Então, basicamente, pra gente identificar se esse chip de GPU aqui foi usado ou não, a gente precisa fazer uma inspeção visual. Bom, basicamente, eu fiz uma limpeza aqui bem porca, né? Você pode ver que tá bem mal feita, né? Ele tem alguns arranhados, porque eu limpei aqui com papel, aí deu aquela arranhadinha, mas isso é normal, tá? E não interfere no uso do chip, nem nada do tipo. Mas aí você deve estar se perguntando, Fafá, como é que você vai descobrir se esse chip foi usado ou não somente observando? Bom, basicamente, não tem outro caminho a não ser a gente verificar a coloração do chip. Recentemente, o Ronaldo Bossali, da TechLev, que é amigo nosso aqui do canal, fez uma denúncia à marca de placa de vídeo, que seria a Fox, que tava vendendo placa de vídeo aqui no Brasil. Isso porque ele pegou uma placa de vídeo da Fox, que era vendida como nova no mercado brasileiro, e verificando a integridade do chip, era nítido que o chip era usado. Então a empresa vendeu uma placa de vídeo que deveria ter um chip novo, deveria ser 100% nova, com uma peça usada dentro dela. Bom, detalhe que não existe problema nenhum em fazer uma venda dessa. A questão é que, se você tá comprando uma placa de vídeo que tem um selo de 100% nova, ideal é que ela seja 100% nova. E o que o Ronaldo fez foi, basicamente, utilizar uma técnica também de expensão visual. Então aqui a gente tem a imagem, né, do chip que ele pegou, da placa de vídeo que deveria ser nova, versus um chip novo. Então olha que interessante. Aqui do lado direito da imagem, a gente tem um chip com uma cor bem amarelada, né, tá nítido isso. E do lado esquerdo da imagem, a gente tem o mesmo chip com uma cor bem mais viva, né, a gente tem um verde ali diferente, a gente tem um prata muito forte. E assim, fica bem nítido a gente notar que um chip tá diferente do outro. Porém, um chip é novo e outro chip foi usado. E usado, né, em altas temperaturas, usado pra minerar. Daí, né, o da direita ficou uma coloração mais amarelado, porque ele tava torando na mineração 24 horas e ficou assim, sacou? Tendo acesso a essa imagem, fica fácil a gente fazer a nossa própria inspeção visual aqui. Olha que interessante. A gente consegue olhar bem o chip e a gente consegue ver que ele não tem sinal de amarelamento nenhum. Se a gente usar a lógica, como é um chip muito recente, um chip de 2021, pra placa de vídeo ter estragado todo o resto dos componentes e ter sobrado o chip intacto, ela tem que ter ficado num uso muito extremo. Calor excessivo, ligado a 24 horas, isso ia deixar com certeza marcas no chip. E aqui não. A gente tem um chip com a coloração bacana. Olha só, vamos colocar aqui lado a lado com a imagem. Olha só que bacana. Aqui a gente consegue ver ela do lado de um chip usado, né? E do outro lado a gente tem um chip novo como referência também. E aparentemente o chip é novo, tá bom? Ah, Fafá, mas e o número de série? Você pode ver que tem um monte aqui de número de série, né? Um monte de código do lado do chip. Tentei procurar tudo na internet, tá? Eu não encontrei nenhuma informação relativa a esses códigos aqui, beleza? Então olha só que bacana. A gente tem aqui de verdade um chip gráfico novo, tá? Bom demais, cara. Um detalhe, né? Que essa placa de vídeo chinesa, ela é vendida assim, com um selinho aqui na imagem, ó. De 100% novo e dois anos de garantia, que eu não tenho ideia de como que você usa essa garantia. Mas que tem, tem. Por sinal, você que tá assistindo aqui um canal e ainda não se inscreveu, cara, não deixa de se inscrever. Porque a gente tem mais placas chegando. Eu comprei essa placa de vídeo aqui, ó. A RX 6600M de 8GB, cara. Ela tá muito barata. Ela tá R$ 1.282,00. Vou deixar o link do Telegram. Você vai conseguir, né? Ver o link aqui da nossa RX 6600XT e dessa RX 6600M. Qual que é o diferencial dessa placa? A marca tá sendo 100% honesta. Ela tem um chip de notebook adaptado nela, cara. É uma placa diferentona. E segundo as informações aqui da TechPowerUp, ela deve entregar cerca de 3% a menos só de performance do que uma RX 6600 comum. Que deve custar na casa ali dos R$ 1.600. Então já tá chegando. Vai ser uma placa muito top aí pra gente testar também. Então se inscreve. Não deixa de ver isso. Mas vamos continuar aqui a nossa análise. Vamos dar uma olhada aqui nas memórias dessa placa de vídeo pra ver se a gente acha alguma coisa diferente. Bom, as memórias estão aqui. Eu vou ter que tirar o Thermal Pad. O dó, viu? Eu nem comprei outro Thermal Pad. Vou tentar tirar com cuidado, mas eu acho que ele vai estragar. Nossa, é muito molinho. Não é que eu consegui? Vamos tirar o outro também com bastante jeitinho, senão ele quebra. Detalhe, né galera? O Thermal Pad aqui, ele funciona quase igual uma pasta térmica. Ele serve pra fazer contato da memória com o dissipador de calor da placa. Bom, aqui estão os nossos chips de memórias. A gente pode ver aqui que a gente tem 4 chips. A placa de vídeo, ela tem 8 GB. Então a gente tem 2, 4, 6, 8 GB. Cada chipzinho desse aqui tem 2 GB de memória. Se a gente observar aqui a aparência deles, fica um pouco difícil de chegar a alguma conclusão. Só que o chip de memória, diferente por exemplo do chip gráfico, se a gente observar a aparência, fica difícil da gente ter uma conclusão. Vou mostrar aqui pra vocês. Olhando de perto, os chips de memória são aparentemente usados. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o comparativo do nosso chip de memória aqui dessa placa versus um chip de uma outra PCB, de uma outra placa de vídeo nova. No caso, a imagem que a gente tem da esquerda é de uma placa de vídeo da MSI. Essas imagens foram tiradas pela equipe da TechPowerUp. Então não é uma imagem de qualquer lugar da internet, beleza? A gente consegue ver aqui que a aparência desses chips realmente é uma aparência meio amarelada, não tem aquela aparência bonitinha mesmo. Show? Por sinal, eu tirei algumas fotos macro desses chips e todos eles têm o mesmo número de série. Todos eles são da Samsung, o que é um ótimo sinal. Basicamente, a melhor maneira que nós temos pra identificar se um chip de memória de placa de vídeo é usado ou não é o número de série de cada uma das memórias. Isso porque no número de série, a gente também tem um lote das memórias. No caso de uma placa de vídeo que reaproveita algumas memórias usadas, naturalmente os lotes de produção das memórias vão ser diferentes. Afinal, ia ficar bastante difícil separar memória por memória de acordo com cada lote. Talvez seria até impossível se a gente pensar em larga escala de produção. E aqui todas as memórias têm exatamente o mesmo número de lote. Bom, com base nos métodos que eu usei pra avaliar essa placa de vídeo, métodos que têm sim uma possibilidade de falha, porém métodos que são bem basados na lógica, sempre utilizando algum referencial pra tomar alguma conclusão, eu chego à conclusão que a CRX6600XT, de fato, é uma placa com componentes novos. Eu não sei analisar todos os componentes, não vou mentir, mas os principais que são memória e chip gráfico, a gente concluiu aqui juntos, que são novos. Um detalhe que tem uma informação que é super importante da gente levar em consideração também. Eu acabei de avaliar um exemplar da CRX6600XT, então a gente tem vários outros exemplares que podem sair com peças um pouco diferentes. Podem vir com memórias diferentes, podem vir com indutores, capacitores diferentes, isso é algo normal. Até mesmo grandes empresas fazem isso, né, pra ter a produção das placas de vídeo funcionando a todo vapor e manter um bom preço competitivo no mercado. PCB e os outros componentes eletrônicos, eles podem variar de modelo pra modelo, mesmo sendo a mesma placa de vídeo. Então por conta disso, é super importante a gente ver vários testes de um mesmo produto. Afinal, os produtos eletrônicos, de fato, eles podem apresentar algumas variações. Então você pode pegar uma placa dessa melhor, uma placa dessa pior. E o que eu posso garantir nesse vídeo é esse exemplar, basicamente é isso. Bom, apesar do que eu acabei de falar agora, tanto a marca que tem produzido essas placas de vídeo, a 51Risk, quanto a loja que tem comercializado essas placas, inclusive, eu vou deixar o link na descrição do exato lugar onde eu comprei essa placa. Então, tanto a loja quanto a fábrica que tem feito essas placas, elas têm entregado as placas de uma maneira bem honesta. Elas têm sido bem honestas na descrição, têm sido uma marca bem honesta quanto aos detalhes de entrega. Então mesmo sendo uma marca de placa de vídeo chinesa, isso aumenta um pouco a confiabilidade em relação à marca. E com base nas informações que eu coletei até hoje, eu posso recomendar tranquilo você comprar uma placa da marca da 51Risk. É claro que ainda vou fazer mais testes de mais placas dessa marca, então por isso se inscreve no canal pra você assistir. Vou deixar o link na descrição do exato lugar onde eu comprei. Isso diminui a chance de você pegar um lote de placa de vídeo diferente. Isso também diminui a chance de você pegar uma loja que não vai entregar um serviço de qualidade pra você. E novamente, eu sei que o vídeo foi muito bom, cara. Se você ainda não clicou no botão de se inscrever, cara, é pra clicar. O botão tá aí pra usar. Eu vou ficando por aqui. Me ajude já a chegar aos 100 mil inscritos. Um abraço e até mais. Link de tudo na descrição. Um abraço e 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 um abraço. Tchau, tchau.